E aí galera, gamers, bem beleza? Aqui quem fala é o Albert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês God of Ragnarok Gente, é hoje, gente, é hoje, finalmente, eu não tô acreditando que finalmente chegou o dia Eu sei, hoje é dia 8 ainda, mas vai ser liberado do dia 8 pro dia 9, então a partir da meia-noite de hoje já, né Quando der meia-noite hoje, você já vai tá jogando aí o God of Ragnarok Caso você tenha comprado, se você não comprou, mano, o que você tá fazendo? Vai lá na loja Friga Games e compra o seu com desconto, o link tá aparecendo na tela, também tá aqui na descrição E além disso, né, além de eu tá avisando você aqui que é hoje, lembrando você, né A Sony Santa Monica, ela tweetou que o Pet Notes dia 1 já está disponível, tá Então você já pode entrar no seu PlayStation 5 e colocar pra baixar o Pet Notes Segundo eles, é uma experiência, claro, melhor, né, a melhor experiência possível E eles recomendaram pra que você já baixe esse Pet Notes Esse Pet Notes não, é essa atualização pra que você fique pronto aí Pra que você já entre no game com o game sem nenhum problema, né Esses Pet Notes, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição Porém, eles avisam que contém alguns spoilers não da campanha, mas sim de nome de criaturas Quests, ou seja, missões e nomes de habilidades Então caso você não queira saber essas habilidades, nome de quests ou das missões É só você não ver esse Pet Notes, né, que é basicamente a lista de correção para o God of Ragnarok Mas fica aí o aviso pra você, já tá disponível o primeiro Pet Notes A primeira atualização, na verdade, do God of Ragnarok Obviamente essa atualização é obrigatória Mas caso você já queira jogar a partir da meia-noite, mano Assim que liberar, já entra no seu PlayStation 5, coloca pra baixar Coloca ali no jogo já que tá no preload Caso não inicie o download automático Em cima do jogo, clica nele e aí você vai em verificar atualizações Que aí ele já vai buscar uma atualização e já atualiza pra você já iniciar o game com ele completamente atualizado Então tem que baixar assim que liberar, beleza? E outra coisa, gente, a programação aqui do canal vai funcionar a seguinte O jogo vai ser liberado à meia-noite Eu vou tá gravando aí o vídeo, não sei de quanto tempo Mas o máximo que eu conseguir de gameplay gravar do God of Ragnarok Pela parte da manhã, já no iniciozinho da manhã vai ter muita gameplay, muita coisa Não só gameplay do inicio, né? Minhas primeiras impressões Mas também dicas e coisas legais aí do jogo Vou passar a madrugada jogando, pegando o maior conteúdo possível E durante o dia, pretendo fazer uma live pra vocês Então, pela parte da manhã e tarde vai ser vídeo Pela parte da tarde vai ter ali uma livezinha jogando o God of Ragnarok com certeza com vocês E claro, além de outros muitos conteúdos que vão tá saindo durante o dia também Então fiquem atentos no canal, cobertura completa Não vou fazer série do jogo, mas vou tá cobrindo aí o máximo de gameplays E dicas e coisas escondidas E, sei lá, o que tiver que o jogo oferecer Eu vou tá cobrindo aqui pra vocês Então fiquem atentos aqui no canal, tá? De novo, se você não comprou o jogo, vai lá na loja Friga Games Link tá aparecendo na tela novamente 5% de desconto você tem com o meu cupom Coloca lá no Huberto Gamer que você tem 5% de desconto, além do valor que já tá muito mais barato Beleza? É isso, gente Comenta aqui embaixo se você vai tá jogando a partir de hoje, meia-noite E se você tá ansioso ou não É isso, um abraço, fiquem com Deus E fui